Oi gente, e aí? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu comprei o sapato boneca que eu tanto queria, que na verdade ele é o sapato Mary Jane, né? Conhecido como sapato Mary Jane, mas também chamam ele de sapato boneca porque ele parece um sapato boneca. E eu queria muito esse sapato, gente. Ele foi tendência no inverno de 2023 e eu ouvi boatos de que ele será tendência também no inverno de 2024. E eu queria muito ele. Confesso que das primeiras vezes que eu vi ele, eu não gostei muito, então eu demorei a me acostumar. Ficava vendo o vídeo de montar look nas redes sociais e aí ficava tudo muito lindo, muito estiloso e eu comecei a gostar. Então eu comprei da Renner, que é da marca Satinato, tava na promoção. Era o último 35 e eu paguei R$99,90. Foi R$100,00, tá, gente? Ele tem outras cores, porém tá no valor cheio. Se eu não me engano tá entre R$179,90 e R$200,00. Foi esses os valores que eu vi. E aí eu comprei ele na Renner mesmo. Olha que lindo, gente. Eu comprei ele na cor dourado. Olha isso. Não, sério, não tem condições a belezinha disso daqui. Eu achei ele a coisa mais linda do mundo. Achei ele super feminino. Eu acho que ele dá um ar, assim, super feminino, super meigo. Olha isso, gente. Ele é muito lindo. E eu confesso que quando eu comprei ele, eu fiquei com medo de não gostar, de não ser o meu estilo, de não combinar. Mas olha isso daqui. Não tem como não ser o nosso estilo, entendeu? Ele é um estilo que traz feminilidade no seu look, no seu visual. Ele vai deixar lindo tudo. Ele tem aqui o bico quadradinho. Tem uns que são mais quadrados, mas esse daqui não é tanto. O salto dele não é tão alto, mas também não é sem salto, né? Porque também tem modelos que não tem salto nenhum e tem modelos que são saltos maiores. E ele é dourado, gente. Confesso que eu fiquei com medo da cor dele, sabe? Dourado. Fiquei pensando, caracas, como que eu vou combinar isso? Com aquilo que eu vou combinar? Será que vai dar pra usar com tudo? Mas eu acho que vai dar sim. Eu acho que vai dar tudo certo. E eu achei ele a coisa mais bela, mais preciosa dessa vida. Eu estava super animada pela chegada dele. Estava querendo muito esse modelo. E eu estou encantada. Eu amei demais. Por dentro, gente, ele é bem resistente. Ele é super, mega, hiper confortável. Aqui atrás, ó, ele é meio de almofadinha, sabe? Bem almofadinha. Não sei se vocês não conseguem ver, mas ele tem uma almofadinha aqui, ó, que não machuca o calcanhar. Eu achei isso genial. Achei muito legal. E aí, ele é de borracha aqui embaixo. Então, ele não escorrega. E ele é super resistente, gente. É um material muito bom. Pelo menos é a impressão que dá tocando e tudo mais. E ele tem duas fivelas. Então, a fivelinha dele aqui, ó, tem esse elástico, tá? Tá vendo? Pra quando você andar, ficar confortável, sabe? Não ficar apertando ou machucando o seu pé. Nas duas partes tem esse elástico. Assim, eu não tenho nem o que falar. Eu não tenho nem como dizer que eu não gostei de alguma coisa. Porque eu gostei de exatamente tudo. Eu queria demais esse sapato. Olha como ele fica lindo no pé. Gente, ele é muito lindo. Muito meigo, muito. Nossa, eu estou in love com esse sapato. Eu comprei ele pensando assim. Será que eu vou gostar? Será que vai combinar comigo? Óbvio que sim. Ele é lindo. E muito, muito, muito confortável, tá, gente? Ele é extremamente confortável. Ele é lindo demais. Eu amei esse sapato. Vamos agora montar alguns louquinhos com eles, né? A missão é essa. É montar looks com esse sapato e ver quais que vão ficar legais. E se ele combina realmente com quase tudo. Vamos ver se vai dar certo? Então, bora lá pro vídeo. Primeira opção de look, gente. Eu coloquei com a calça jeans e uma camiseta. Com o sapatinho dourado. Peguei uma inspiração do Google mesmo. E assim, eu gostei. Coloquei com o cinto branco, com o dourado. Coloquei com essa camisetinha aqui, que ela é mais... Mais comportada. E eu achei que ficou uma combinação bem bonitinha, gente. Bem bonitinha. Não coloquei nenhuma bolsa, porque minha bolsa branca foi com Deus. Mas eu colocaria aqui uma bolsa branca. Ou uma bolsa bege, não sei. Mas acho que a branca ficaria melhor. Coloquei uma camisa branca. Levantei a manga dela. Coloquei com uma calça de alfaiataria. Que tem muitos looks na internet com calça de alfaiataria. E eu acho que combina demais. Dá muito estilo pro look. Eu achei que ficou muito legal. Eu gostei dessa opção. Essa foi a opção que eu mais gostei até o momento. Que foi com esse conjunto aqui, de bermuda e camisa. Com a sapatilha. Eu achei que ficou muito fofo. Muito feminino. E eu achei que combinou demais, gente. Eu gostei muito dessa combinação. Aí eu coloquei com a minha bolsa rosa. E eu amei essa combinação. Achei que ficou lindíssimo. Opção com vestido. Que eu também amei. Que com certeza é uma das opções que eu mais vou usar. Que é com vestido. E eu coloquei esse vestido vermelho aqui. Vamos ignorar o fato dele estar amassado. Eu achei linda essa combinação também, gente. Adorei. Achei linda. A opção com saia. Eu coloquei esse meu conjunto, gente. Que eu acho que bem combina com esse sapato aqui. Fica bem, assim, roupa sapato boneca. Eu amei esse look também. Eu amei esse conjunto com esse sapato. Então, acho que ficou muito lindo. Uma meia fina aqui. Preta. Meu Deus. Vai ficar um arraso. Eu amei. Achei lindo. Perfeito. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Comecei o vídeo com uma roupa, tô finalizando com outra, enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu montei os looks aqui de acordo com o meu gosto, da minha cabeça, então pode ser que algumas pessoas gostem, pode ser que outras pessoas não gostem, enfim, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu gosto, mas deixem aqui nos comentários, tá bom? Qual roupa vocês usariam, com qual look vocês combinariam com esse sapato, qual cor de roupa, enfim, comentem aqui. E se teve algum look aqui também que eu montei que vocês gostaram, comentem aqui também qual foi esse look que vocês gostaram, tá? Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal, que é super importante, e até o próximo vídeo. Bye! E aí